Pode ser meio difícil de compreender tudo o que existe por trás dessas imagens aí, meio tremidas, desfocadas, com baixa qualidade, mas é fácil de perceber o peso geopolítico disso aqui. O que você está vendo é o terminal de cargas do aeroporto de Bagdá, na noite do segundo dia de 2020, minutos depois desse lugar ser atingido por três mísseis que foram disparados pelos Estados Unidos. Pelo menos oito pessoas morreram nesse ataque, entre elas o general Kazem Soleimani, responsável pelas operações militares do Irã no exterior. As autoridades dos Estados Unidos sustentam que assassinar o general Soleimani foi um movimento de defesa. Nessa entrevista aqui, o secretário de Estado Mike Pompeo diz que vivo o Soleimani representava uma ameaça imediata. Qual foi a natureza dessas atividades iminentes? John, eu não posso falar muito sobre a natureza das atividades, mas o povo americano deveria saber. A decisão do presidente Trump de retirar o Qasem Soleimani da batalha salvou as vidas americanas. Não há dúvida disso. Ele estava ativamente procurando na região para fazer ações, uma grande ação, como ele descreve, que teria colocado dozenas, se não hundra, de vidas americanas em risco. Nós sabemos que foi iminente, foi uma análise baseada de inteligência que levou nosso processo de decisão. Só que aí, quando o Âncora pergunta que ameaça era essa, ele não responde. Esse entrevistador insiste porque quer saber se havia alguma ameaça de um ataque ao território dos Estados Unidos. E adivinha? Não. Não havia nenhuma ameaça de ataque ao território dos Estados Unidos. A postura hesitante e cheia de segredos do secretário de Estado nessa entrevista aí torna a versão contada pelos Estados Unidos um pouco difícil de engolir assim a seco. E fica pior ainda se a gente lembrar que essa história é a continuação daquilo que começou em outubro de 2002. Foi nesse mês que o então presidente dos Estados Unidos, o George Bush Filho, garantiu ao mundo que o Iraque tinha armas biológicas perigosíssimas. Menos de seis meses depois desse discurso aí, os Estados Unidos invadiram o Iraque. As tais armas biológicas nunca foram encontradas. A provável mentira de agora pode ser a continuação da comprovada mentira de 2002. O que nos leva a uma pergunta inevitável. Se os Estados Unidos não mataram o general iraniano por proteção, então qual era a motivação por trás do ataque? Antes de tentar encontrar as respostas que a gente está buscando, é preciso estar avisado que em situações como essa, diante da possibilidade de uma guerra, diante de ameaças externas, ainda que intangíveis, o conjunto da imprensa norte-americana se comporta como uma grande extensão da assessoria de imprensa da Casa Branca. O popular programa CBS This Morning gastou boa parte da edição do dia 3 de janeiro de 2020 para informar a população norte-americana da ameaça que o Quazen Solimani representava. Especialistas foram chamados para ecoar a versão da Casa Branca. Embora a fala desse especialista aí apenas amplifique os comunicados oficiais do governo dos Estados Unidos, existe um elemento novo que ele coloca na mesa. Ele menciona o ataque à embaixada do país dele em Bagdá. Esse ataque aconteceu no último dia de 2019 e foi um protesto contra outros ataques defensivos que os Estados Unidos andaram fazendo semanas antes no Iraque. Depois da invasão da embaixada, os Estados Unidos despacharam mais tropas para a região porque entenderam que o ataque à embaixada tinha sido incentivado e financiado pelo Irã. O fato é que ações militares como essa que matou o general iraniano, ditas de defesa, elas já vinham acontecendo desde antes. Tanto que a depredação da embaixada foi um protesto contra isso. E se é assim, então o que aconteceu na embaixada de Bagdá no dia 31 de dezembro não explica e nem justifica o que os Estados Unidos fizeram no aeroporto. Embora a mídia dos Estados Unidos encontre nesse episódio da embaixada a explicação e a justificativa. Mas existem exceções, tipo esse artigo aqui da Robin Wright na revista The New Yorker. Aqui você lê. O ataque dos Estados Unidos foi um ato de guerra. Douglas Silliman, que foi embaixador dos Estados Unidos no Iraque até o último inverno, diz que a morte de Suleimani foi o equivalente ao Irã matando o comandante militar dos Estados Unidos nas operações no Oriente Médio e no Sul da Ásia. Se o Irã tivesse matado o comandante-geral das tropas norte-americanas. Nós consideraríamos isso o quê? Esse trecho do artigo que eu acabei de ler é tudo menos banal. O que você tem aqui é um ex-embaixador dos Estados Unidos sugerindo que a nação que ele serve também pratica terrorismo. Foi antes do assassinato do general e foi antes do ataque à embaixada. Em novembro de 2019, o Irã anunciou a descoberta de novas reservas de petróleo. Um total de 53 bilhões de barris. É até difícil de estimar o que isso significa. Mas só para você ter um parâmetro de comparação, saiba que o mundo inteiro, junto, consome 100 milhões de barris por dia. A nova descoberta poderia estar fazendo muito bem para a economia iraniana desde já. Só que não. O país sofre com as sanções econômicas que foram impostas pelos Estados Unidos. Simplificando essa história, o que você tem é uma imposição dos americanos para que seus aliados não negociem com o Irã. A justificativa para isso é o temor que os Estados Unidos têm de que o Irã esteja produzindo armas nucleares. Esse temor levou a um acordo nuclear que foi firmado em 2015. Só que os Estados Unidos decidiram sair desse acordo unilateralmente. Assim, o Irã, que tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo, é um país que tem dificuldade para fazer a sua economia deslanchar. E as sanções impedem o Irã até mesmo de adquirir tecnologia para extrair o petróleo que descobriu. É óbvio que as reservas petrolíferas do Irã mexem com a cobiça dos Estados Unidos. E é óbvio que essas novas descobertas, que foram anunciadas em novembro, elas servem como um pano de fundo para tudo isso que está acontecendo agora. Só que não é só isso. Tem mais coisa. Coisa menor, coisa mesquinha, problemas domésticos. O assassinato do general iraniano é potencialmente danoso até mesmo para os interesses dos Estados Unidos. É isso que a oposição a Donald Trump anda dizendo. que quando Trump took office, nós tínhamos um acordo de nuclear nuclear com o Irã, negociado por a Obama administration, along com os nossos próximos alianos. As países de todo o mundo, vieram juntos a negociar esse acordo, que colocou um pão no plano de nuclear nuclear. Se o ataque em Bagdá foi ruim, até para os interesses nacionais dos Estados Unidos. Então, quem é que ganha com isso? A resposta pode estar na conta do Donald Trump no Twitter. Para se eleger, Obama começará uma guerra com o Irã. Ele disse em novembro de 2011. Agora que o Obama despencou nas pesquisas, observem enquanto ele lança um ataque contra a Líbia ou o Irã. Ele está desesperado em outubro de 2012. Prevejo que o presidente Obama irá em algum ponto atacar o Irã para livrar a própria cara, em setembro de 2013. Lembrem o que eu disse antes. Obama um dia atacará o Irã para mostrar que ele é durão, em setembro de 2013. Trump hoje atravessa um momento de provação, como aquele que Obama enfrentou em 2012. A situação de Trump é até pior, porque contra ele existe um processo de impeachment. será que ele está usando aquela estratégia que ele denunciou no passado? No dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante, até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Marcelo Lúcio de Souza, que aparece aqui muito bem acompanhado. Beijo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!